Já fizeste rádio, é? Já tive um programa. Conta-me isso. Na Rádio Águia Azul, com 15 anos, Santa Maria da Feira. Rádio Águia Azul, 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 azul. Santa Maria da Feira. Eu integrava um grupo de teatro amador e uma das pessoas que estava lá comigo era locutora de rádio. E como precisavam, tinham um segmento que precisavam de um jovem para mostrar músicas a jovens, convidaram-me a mim. Então eu fiz um programa de raiz que eu tive durante um ano e meio, chamado Oxigênio, antes da rádio. E Oxigênio era só por causa do AR, aquelas associações estúpidas. Então durante um ano e meio, passava a música que eu gostava, entrevistava algumas pessoas e foi a primeira vez. Lembro-me que falei com o Sam Da Kid na altura. E qual era o tom do programa? Rap, hip-hop? Sim, dentro do meu repertório. Não, mas mais pop, hip-hop, mas claro que eu dava sempre o meu cunho mais pessoal, mais ligado ao hip-hop. E ainda tens registro disso? Tenho. Eu tenho entrevista com o Sam Da Kid gravada. Ah, tu guarda-me isso. Aliás, tu mostra isso. Pá, um dia vou ter que mostrar, quero muito recordar aquele sotaque que eu tinha na altura. Tinhas um sotaque muito carregado, Donato. Sim. E voz colocada. Porque aos 15 anos nós queremos ter voz colocada. De zero a Catarina, estava para aí num set. Consegues reproduzir o teu sotaque? Não sei. Oh, Unas, acho que falava para aí assim, estás a ver? Sejam bem-vindos ao Rádio Águia Azul. A daqui é o vosso locutor Ângelo Rodrigo. O vosso? Dizias mesmo o vosso. Havia ali, resvalava sempre. Resvalava o Ângelo Bejo. Os dias pelos bejos, normal. Não fazia ideia que tinhas feito rádio. E nunca pensaste em seguir uma carreira nessa onda da comunicação? Seguro ainda estás a pensar. Não gostavas? Porque tu tens aí um dom da comunicação. Tu és um gajo que se expressa muito também. Entretanto, tive um podcast, para aí há 5 ou 6 anos, que ninguém ouviu. E é? Eu nem esquece sabia. Podcast sobre o quê? Muito antes da onda dos podcasts, de como isto se tornou e se popularizou, eu fazia um set de música de 20 minutos. Espera aí, eu ouvi isso. Tu chegaste-me a mandar no Facebook. Mandaste, mandaste. Fazia uma introdução. Mandaste. Era o meu programazinha de rádio. Era aí que eu entendia aquilo como podcast. Mas claro que também tinha uns dias de contato. Achas que não? Demasiado. Se calhar foi demasiado cedo. Tudo soon? Vais. Talvez. Se fizesses hoje, provavelmente até conseguias ter alguma atração em termos de público. Quem sabe, sim. Pelo menos podcast agora está muito em voga, não é? Mas é uma cena que tu curtes entrevistar pessoas? Eu gosto de conversar. Ser comunicador. Eu gosto de conversar. Só. Se me queres te achar como comunicadora, pá. Sim. Acho que sim. Eu gosto de conversar. 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 A CIDADE NO BRASIL